O comandante da Polícia Militar em Caicó, o Major Valmeri Costa, conversa com a nossa reportagem sobre as boas ações nos últimos dias. Uma moto tomada de assalto na cidade e o fato também de que a Polícia Militar vem desempenhando um trabalho que seria da Polícia Civil, mas que a Polícia Militar vem realmente fazendo aquilo que já faz, somar o trabalho na área de segurança pública que é a confecção de B.O.s lá no próprio 6º BPM. E seu médico comandante na área policial, uma moto tomada de assalto, mas rapidamente recuperada. Sim, nós tivemos uma moto tomada de assalto na Avenida Rio Branco, aqui no centro da cidade de Caicó, por volta de 10h30, mas rapidamente a Polícia Militar aqui da cidade de Caicó entrou em diligência e entrou em contato com o policiamento de Jardim de Piranhas para que fosse montada uma barreira lá naquela cidade, onde foi feito e os elementos realmente iam com destino ao Jardim de Piranhas. Eles chegaram ainda a trocar tiros com a Polícia Militar de Jardim, abandonando a moto e adentrando dentro do Matagal. Então foram feitas diligências tanto por policiais aqui do 6º quanto da 5ª CIPM, que é da cidade de Jardim de Piranhas, embora não tenha prendido esses elementos, mas o bem foi recuperado, né? E agora nós estamos trabalhando no setor de investigação na tentativa de elucidar quem cometeu esse delito de roubo aqui na cidade de Caicó. Comandante, pela ação dos elementos, trocar tiros com a polícia demonstra a periculosidade desses assaltantes, né? Hoje as pessoas até copiam de outros locais ações dessa natureza. Muitas vezes não é uma quadrilha perigosa, mas vê na televisão, acha que é fácil e às vezes vão trocar tiros com a guarnição. Muitas vezes até são lesionados, porque não são acostumados ainda com crimes dessa natureza, né? Então a gente torce para que isso não aconteça, para que não haja um mal maior e que vidas sejam perdidas em troca de tiro, tanto da parte dos policiais quanto de meliantes, e que a gente possa garantir a segurança como vem sendo aqui na cidade de Caicó. Graças a Deus existe um clima tranquilo, apesar de ter acontecido esse fato ontem, mas são coisas que acontecem no dia a dia e na rotina das cidades. Major Costa, com a greve da polícia civil, outro assunto. BOs estão sendo confeccionados na própria sede do 6PPM. Como é que está essa situação realmente? Olha, nós estamos fazendo um trabalho, embora não seja nosso essa função, não é um trabalho investigativo, é apenas uma informação. Então o cidadão, ele precisa, no mínimo, comunicar ao Estado de um crime que aconteceu na casa dele. Então é um furto, é um roubo. Diante da greve da polícia civil, da impossibilidade dos policiais civis de lavrarem esses boletins de ocorrência, a polícia militar, por determinação do secretário de segurança, como também do comandante-geral, está confeccionando. Aqui o 6PPM não é diferente. Em 15 dias nós tínhamos feito 220 BOs, então são muitos BOs. Entendemos que a greve da polícia civil é legítima, porque eles têm condições de fazer a greve. Entretanto, a gente não pode penalizar a sociedade mais do que ela já está sendo penalizada. Então, um serviço básico que não prejudica o trabalho da polícia civil. Entendemos que é perfeitamente possível que a polícia militar confeccione boletins de ocorrência. E, com isso, nós estamos fazendo esse trabalho mais para ajudar a sociedade. Não para atrapalhar o movimento grevista da polícia civil, mas a gente tem que dar uma resposta à sociedade na tentativa de minimizar o transtorno que está ocorrendo nos municípios, especialmente aqui na cidade de Caicó. Major Costa, comandante do 6PPM, nosso muito obrigado. Só temos a agradecer e estamos sempre disponíveis à imprensa para divulgar o nosso trabalho e divulgar também o que a população quer saber com relação à segurança pública. Com imagens de Joemilson Souza, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.